Neste vídeo vamos falar como fazer a ligação de uma rede Wi-Fi no Active Panel Element Series. Indo a Cacifo, no menu unificado, vamos às definições, nas definições escolhem opção rede e internet e podem escolher então Wi-Fi ou ligação de Ethernet. Neste caso, vamos escolher então Wi-Fi, ativamos o Wi-Fi, vemos quais são as redes que nos aparecem e colocamos os dados da rede Wi-Fi que pretendemos.